Foi no auditório da FACEMA mais uma edição de Startup Day realizada em parceria com a Instituição de Ensino ao lado do SEBRAE. Para falar sobre inovação, falar sobre tecnologia, sobre negócios digitais, sobre empreendedorismo. Então a proposta do evento é essa. A gente está com uma programação bem legal. A gente conseguiu trazer aí palestrantes que estão vindo de São Paulo, de Terezina, casos de sucesso de startups, para compartilhar realmente suas experiências. A palestrante Carol Lopo trouxe o tema, a inovação dos sentidos. Eu trago esse tema falando um pouco da importância dos cinco sentidos para a gente conseguir ter como ferramenta criativa e gerar inovação. Então a gente aborda como se os sentidos fossem uma fórmula quase matemática, para a gente conseguir criar novos projetos, gerar novos projetos e conseguir explorar e passar a experiência para além do óbvio para as outras pessoas. Já na área de tecnologia, para a realidade ou ficção científica, foi ministrada por Alexandre Uerrara. Normalmente quando a gente fala sobre inovação, todo mundo acha que é tecnologia. Tecnologia é um meio. E aqui eu vou mostrar um pouquinho que a tecnologia tem que ter um impacto nas pessoas. Então a inovação para as pessoas e a tecnologia como um meio. Esta é a segunda edição do Startup Day realizada em Caxias. A primeira vez foi em 2019. Nesta agora, aproximadamente 400 pessoas foram inscritas. São empresários com experiência nos seus respectivos negócios, como aqueles que querem iniciar um empreendimento. Esta empresária há mais de 30 anos no ramo de joias, viu no evento o momento certo de buscar novas informações. É sempre muito interessante você buscar novas alternativas, nova forma de melhorar. E o Startup Day desse aqui, com tudo que está trazendo, é simplesmente incrível. Nós temos como prioridade buscar sempre conhecimento para aplicar na nossa empresa, para nos mantermos. 32 anos, são 32 anos, mas é sempre bom buscar coisas novas. E o Sebrae nos dá essa oportunidade aqui. É maravilhoso estar num momento desse. Além do empresariado local, a Startup Day trouxe outros segmentos da sociedade. O estudante do ensino médio, Elvis Rodrigues, foi buscar no encontro mais conhecimento na área dele, que é a informática. Eu percebi que seria ótimo, principalmente para mim, do curso de informática. Se tratando de tecnologia, eu viria a aprender um pouco mais, vindo para essa palestra. Além de tratar das tendências do mercado, o evento discute ainda as principais demandas do ecossistema de inovação no país.